Fala galera, aqui é o Ruivo e eu vim mostrar pra vocês aí algumas aberturas que eu fiz Onde eu tentei puxar o Barba Negra e o Marco, eu tava com um pouco mais de mil diamantes E aí, vocês vão ver agora se eu me dei bem ou me dei mal, valeu galera E aí 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 E aí